Um love legal, um par ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar um final, espalhar pra geral O mole acabou, eu vou ficar DJ Douglas Antunes, é só um pente É só um pente, não tem romance O mole acabou, eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me bezoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer É só um pente, não tem romance Tudo bem, não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um love legal, um par ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar um final, espalhar pra geral O mole acabou Eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me bezoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me bezoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer É só um pente, não tem romance Tudo bem, não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um love legal, um par ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar um final, espalhar pra geral O mole acabou Eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, vou me bezoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar, eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, eu vou me bezoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar É só um pente, não tem romance Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te chamo, vem correndo por favor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Não para, eu te amo, eu te amo Quero me entregar a essa paixão Você mora no meu coração Hoje eu decidi te confessar Que eu quero muito te beijar Vou revelar meu segredo Agora já perdi o medo E não deu pra aguentar Foi preciso falar Sem você não dá pra ficar Eu te amo, eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te chamo, vem correndo por favor Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te chamo, vem correndo por favor Procurei na agenda do meu celular Para te ligar, quero te falar Que essa amizade já virou paixão Te quero de corpo e alma e coração Vou revelar meu segredo Agora já perdi o medo E não deu pra aguentar Foi preciso falar Sem você não dá pra aguentar Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te chamo, vem correndo por favor Eu te amo, eu te quero, meu amor Ela desce, ela desce, ela desce, ela sobe Descontrolada Ela desce, ela sobe descontrolada Carinha de anjo, jeito de danada Ela desce, ela sobe descontrolada Desce, desce, desce Não tá nem aí, não quer saber de nada Ela vem dançando feito louca Só quer ir pra gandanha pra curtir, beijar na boca Mas ela vem que vem, toda se querendo Cheito de patricinha, eu já tô me perdendo No baile funk, já virou sensação Quando o DJ solta um ponto, ela quebra até o chão E nesse baile vem, tá suando o corpo com o dedinho na boca Eu tô ficando louco No baile funk, já virou sensação Quando o DJ solta um ponto, ela quebra até o chão E nesse baile vem, tá suando o corpo com o dedinho na boca Eu tô ficando louco Ela desce, ela sobe descontrolada Carinha de alto, jeito de danada Ela desce, ela sobe descontrolada Não tá nem aí, não quer saber de nada Ela vem dançando feito louca Só quer ir pra gandanha pra curtir, beijar na boca Mas ela vem que vem, toda se querendo Cheito de patricinha, eu já tô me perdendo No baile funk, já virou sensação Quando o DJ solta um ponto, ela quebra até o chão E nesse baile vem, tá suando o corpo com o dedinho na boca Eu tô ficando louco No baile funk, já virou sensação Quando o DJ solta um ponto, ela quebra até o chão E nesse baile vem, tá suando o corpo com o dedinho na boca Eu tô ficando louco Ela desce, ela sobe descontrolada Carinha de alto, jeito de danada Vai danar Ela desce, ela sobe descontrolada Não tá nem aí, não quer saber de nada Ela vem dançando feito louca Só quer ir pra gandanha pra curtir, beijar na boca Mas ela vem que vem, toda se querendo Cheito de patricinha, eu já tô me perdendo Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente Quando toca, geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o sol E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o sol E as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Quebra de latim, de latim Ela desce, que desce, que desce O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de latim, de latim Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão O tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão O tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Pode se preparar, porque a chamada dessa noite é pra você O baile vai bombar e a força jovem tá doidinha pra te ver Escuta o batidão, porque o DJ daqui é bom Só saio daqui quando o DJ também sair É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui quando o DJ também sair Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair Mexe, me mexe e sobe, desce sem parar Dança que dança, eu quero ver tu regula A chapa tá quente e a galera vai gritar Só com o DJ e deixa o pontadão rolar Mexe, me mexe e sobe, desce sem parar Dança que dança, eu quero ver tu regula A chapa tá quente e a galera vai gritar Solta o som o DJ e deixa o pontadão rolar É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui quando o DJ também sair Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair Pode se preparar porque a chamada dessa noite é pra você O baile vai bombar e a força jovem tá doidinha pra te ver E chupa o batidão porque o DJ daqui é bom Só saio daqui quando o DJ também sair É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui quando o DJ também sair Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair Mexe, me mexe e sobe, desce sem parar Dança que dança, eu quero ver tu regula A chapa tá quente e a galera vai gritar Solta o som o DJ e deixa o pontadão rolar Mexe, me mexe e sobe, desce sem parar Dança que dança, eu quero ver tu regula A chapa tá quente e a galera vai gritar Solta o som o DJ e deixa o pontadão rolar É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Hoje eu saio daqui quando o DJ também sair Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Só saio daqui quando o DJ também sair Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair Ele me toca de um jeito pra me enlouquecer E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo, parece maldade E a minha cintura aperta com vontade Eu não sei se me entrego, renego Só sei que eu muito te quero Tô doida pra te devorar Favia, dizendo palavras sem censura Me beija, me agarra, tremendo as estruturas Eu sinto o seu cheiro, me torno uma selina Sem motivo ou razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me caloma Que me faz tirar Ele me aquece, incendeia ao mesmo tempo, faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar e querer Só você, só você, só você Ele me toca de um jeito pra me enlouquecer E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo, parece maldade E a minha cintura aperta com vontade Eu não sei se me entrego, renego, só sei Que eu muito te quero, tô doida pra te decorar Provada, dizendo palavras sem censura Me beija, me agarra, tremendo as estruturas Eu sinto seu cheiro, me torno uma felina Sem motivo ou razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me encalou Que me faz virar Ele me aquece, incendeia ao mesmo tempo, faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar e querer Só você, é você, é eu Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai pra balança Onde vai dar pra balançar Onde vai dar pra balançar Pra balançar O som na pista eu sei que gosta Balance o corpo e deixe balançar Agita o clima venenosa Porque parado não dá pra ficar Faz onda de quem tá querendo Mexe comigo e me faz seduzir No vai e vem quero a resposta Balance o corpo e vem pra sacudir Onde vai dar pra balançar Onde vai dar pra balançar Onde vai dar pra balançar Pra balançar Caio pra dentro eu quero ver dançando Mexe pra mim que eu vou te acompanhando Vem faz gostoso não tem hora pra acabar Mas vou que vou só pra te ver sorrindo Você me dá prazer me ser fuzido Vem com esse fogo que hoje eu quero me queimar É só me chama que eu vou É só me chama que eu vou É só me chamar que eu vou Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Pra balançar Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Pra balançar É só me chamar que eu vou 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 Então DJ todos atores O bicho pega Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Pernão sarado Barriga de tanquinho E aí quebra-me o dinho vai Quebra-me o dinho É carabina Trundo meu coração Fiquei camadinho Hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Que eu tô querendo você Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Que eu tô com moleque Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Pernão sarado Barriga de tanquinho E aí quebra-me o dinho vai Quebra-me o dinho É carabina Trundo meu coração Fiquei camadinho Hoje eu tô cheio de paixão Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Que eu tô querendo você Namoradeira Vem fazer zoeira Vem fazer besteira Com moleque Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geraldo em Paulo esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geral me fala, esse batuque é punk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, a hilária contente Bota o tambor, bota o tambor Bota o tambor pra tocar Bota o tambor pra tocar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Todas as meninas pensam em se divertir Dançar, mas brigar comigo quando eu peço pra sair Oh, 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 oh Lembro quantas vezes você já me fez chorar Oh, ah, o mundo dá volta e sai que a fila vai andar Não vou mais ser boba, cansei de te esperar As minhas amigas tão saindo pra suar Perdi muito tempo, já me decidi Vou chutar o pau de hoje, eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ aumenta o som Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Todas as meninas pensam em se divertir Dançar Mas brigar comigo quando eu peço pra sair Oh, 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 oh Lembro quantas vezes você já me fez chorar O mundo dá volta e sai que a fila vai andar Não vou mais ser boba, cansei de te esperar As minhas amigas tão saindo pra suar Perdi muito tempo, já me decidi Vou chutar o pau de hoje, eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ aumenta o som Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pacadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o controle e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando a minha pássica Tá chapada, tá botona, tá descendo até o chão Eu tô fazendo mil, olha que situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá É, eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nosso amor vai acabar Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que o meu amor perdeu um copo de fim Ela aperte o controle e fica logo animadinha Tá todo mundo olhando a minha paticinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando, olha que circulação vai descendo Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou o seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Se eu te perder, meu coração não vai soltar Bebe o que você quiser, meu coração não vai soltar Bebe o que você quiser, meu coração não vai soltar Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Faço tudo pelo seu carinho Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Se eu te perder, meu coração não vai soltar Se eu te perder, meu coração não vai soltar